Música Eu quero parabenizar o nosso vereador Zé Zão, vereador Gustavo, vereador Rogério, subscreveram esse requerimento. E eu tenho a honra de falar que esse requerimento, eu, que o Laura hoje apresentava, eu fui autor da indicação do Balneário do Público. Porque naquela época, muitos construíam anjos e as pessoas mais humildes não tem condição de ter um local pra ir na beira do rio, a não ser um local público. E é exemplo de várias cidades, ribeirinhas aqui, vizinhas, igual Santa Fé do Sul, Piné, eles têm o Balneário do Público. E a parecida não tinha naquela época. E o prefeito de João, se sensibilizando com as pessoas mais humildes e atendendo a indicação desse vereador, fez aquele Balneário do Público. Mas infelizmente, teve um descaso muito grande da administração passada, porque ali é um dinheiro público, ali foi gasto dinheiro do povo pra ser beneficiado a nossa população. Infelizmente, foi esquecido por outra administração, como falou o novo vereador, José Zão, e esse requerimento, eu espero que o senhor prefeito municipal dê continuidade a essa obra inacabada, porque ali está sendo danificado, todo dia que passa um prejuízo a mais para os cofres públicos, e tem que dar um basta nisso. Então, parabéns aos nossos vereadores que apresentaram o requerimento. Espero que, desta forma, atenda o pedido do Joaquim, presidente do Sintel, para que seja feita ali a vontade do povo, lá com área de laver, para as pessoas que não têm condição de comprar o seu carro na Beira do Rio. Obrigado.